Sim, acho que tem umas perdas aí consideráveis, mas a gente também tem uma reposições que estão aí na expectativa de uma oportunidade, né? Então a gente acredita que vai ter uma resposta à altura, talvez tenha um pouco de dificuldade em questão de ritmo de jogo que não vem tendo, né? Porque não está jogando, mas isso aí a gente, nós jogadores, temos que superar, né? E lógico que a gente sabe que é um jogo difícil diante de uma equipe que é a vice-líder da nossa chave, mas que nós temos totais condições de ir lá e vencer, mas também sabemos as dificuldades, então estamos indo já bem para a vida. Neneka, boa tarde. Quando o Botafogo enfrentou o Boa aqui, eram situações totalmente diferentes, né? Tanto é que o Botafogo tinha um artilheiro da ocasião e hoje o artilheiro é do Boa, né? O atacante deles que assumiu a liderança aí da artilharia do campeonato. Se não me engano, acho que é Tiaguinho, não me engano. Ricardinho. Ricardinho é o artilheiro do Boa Esporte, né? Da última vez que o Botafogo pegou, foi o Daniel Amorim do Tom Benz, que também conseguiu fazer dois gols, né? Existe um cuidado especial quando pegam jogadores que estão se destacando, assim, uma marcação especial? Ou isso você vê que o Márcio trabalha, mas não tem que dar atenção, tem que marcar um conjunto inteiro, que é o ataque do Boa? Boa tarde. A gente sabe das dificuldades. Sabemos que, lógico, que o primeiro jogo aqui é totalmente circunstâncias diferentes, mas também sabemos que a equipe do Boa tem se reforçado e nós, infelizmente, perdemos algumas peças aí, né? Mas como eu disse antes, acho que quem está entrando tem condições, tem qualidade para substituir quem está saindo. Então, acho que a gente procura marcar o time todo, né? Tem a preocupação, é no geral, até porque um ou outro, às vezes, acredito que não vai fazer diferença, mas sim o conjunto. Então, a gente procura neutralizar a equipe toda para que a gente não venha a ser surpreendido. Mas, ao mesmo tempo, também tem que estar de olho, né? Até porque não é à toa que ele é o artilheiro do campeonato. Anika, boa tarde. O setor defensivo do Botafogo chegou a ser um pouco criticado, principalmente no jogo contra o Tom Bense, né? Quando tomou três gols, enfim, e a fase estava esquisita e tudo mais. Mas o time já não toma gol, acho que na matéria que eu vi do Luiz Augusto, não era 217 minutos, já são dois jogos e um tempo aí. Não toma gols. A que você atribui esse progresso, essa volta da boa fase do sistema defensivo? É que muitos, às vezes, acredito que eu esteja mal acostumado por ver a gente tomando até mais de dois gols por partida. Isso aí, de fato, nos incomoda também, até porque a nossa defesa, que eu me lembro, e desde quando eu cheguei aqui no Botafogo, eu acho que não teve jogo que nós tomamos mais de dois gols numa partida. Se eu não me engano, se me falha a memória, eu acho que é isso mesmo. Então, eu acho que é normal as pessoas, às vezes, assustarem, mas foi só diante da Tom Bense que aconteceu. Então, nós ali, logo após o jogo, estávamos cientes do acontecido, de ter tomado os três gols. Sabíamos que não foi um jogo bom, né? Acho que no conjunto, no geral, acho que não foi um jogo bom. Mas o sistema defensivo, ele tem mantido uma regularidade muito boa. Então, em momento algum, nós nos desesperamos, achando que estava tudo errado. E, sim, procuramos ver o que, de fato, nós fizemos de errado naquela partida, para ter ocasionado os três gols e até mesmo, de repente, as falhas, né? E aí só colocamos em prática para que nos próximos jogos não viesse a acontecer. E isso, graças a Deus, tem acontecido. A gente tem voltado, voltamos aí a manter uma regularidade. E o sistema defensivo está bem posicionado, a gente calma. Neneko, nessa última regularidade aí, o Botafogo vem jogando com defensores diferentes do que vinha jogando habitualmente. Principalmente aí com a entrada do Felipe e também do jogador Matheus Mancini. Para esse jogo agora, fora de casa contra o Boa, pelo que a gente acompanha no treinamento, o técnico Marcio Fernandes deverá usar mais um zagueiro, o Mirita ali também. O que muda para você nas situações de dois zagueiros, três zagueiros, e todas essas mudanças que tiveram no sistema defensivo? É, eu acho que é mais um... A gente vem de encontro aí com mais uma coisa boa que eu acabei de falar, que é no elenco, né? Acho que você acabou frisando que esses dois últimos jogos nós tivemos uma mudança de um sistema defensivo considerável, né? Com jogadores considerados titulares por questões de lesões, às vezes até mesmo cartões, estavam fora e aqueles que estavam esperando a oportunidade entraram e deram conta do resultado. Então acho que isso daí nos tranquiliza bastante, porque a gente vê que dentro do elenco a gente tem jogadores alturas daqueles que estão saindo. E ao mesmo tempo a gente não tem preferência nenhuma por sistema, se joga com dois zagueiros, com três zagueiros. Acho que o Marcio está procurando o melhor para o jogo que o jogo pede ali. Então acho que a melhor formação aí, a formação que ele optar, eu acredito que nós vamos fazer um bom jogo lá e até mesmo sair com a vitória, se Deus quiser. Meca, resumidamente, o que você pode passar para os torcedores, enfim, para todo mundo que vai acompanhar esse jogo? O que o Marcio tem passado para vocês do Boa? O que vocês esperam encontrar lá em Varginha para esse jogo, para essa rodada? Qual a análise que vocês fizeram, que vocês se reuniram, que vocês já conversaram? A gente já tem olhado, tem visto já alguma coisa do Boa, principalmente jogando em casa. Uma equipe muito rápida, que impõe uma intensidade muito alta dentro do jogo. Então nós estamos já nos precavendo para isso, para não ser surpreendido. E o torcedor pode ficar tranquilo que nós vamos fazer um bom jogo lá. E quem sabe aí até sair com a vitória.